O nosso propósito principal, eu acredito, que é a gente poder trabalhar com a questão da cultura. O quanto a cultura que nós temos, do feminino, do masculino, tem trazido a todos nós como seres humanos a estarmos um pouquinho confusos. Então a ideia é do Repensei, que é o nosso tema de trabalho, é justamente a gente poder, de uma forma redundante, repensar os nossos pensamentos, os nossos conceitos, para que nós possamos, de alguma maneira, somar forças, para termos mais qualidade na nossa saúde. Com isso, qualidade na nossa vida. No primeiro momento, nós pensamos em trabalhar com o feminino, mas nós já estamos aí projetando para trabalharmos também com o masculino, para que a gente possa realmente quebrar um pouco o gelo desta questão de queda de braço, que acabou se formando um pouquinho, né? Que somos humanos precisando nos refazer, realmente nos repensar, no sentido de busca de saúde mental, emocional, psicológica, e com isso, acredite sim, a gente traz uma saúde no nosso físico clínico. Essa é a nossa ideia principal. Agora, por quê? As pessoas estão ficando mais doentes por conta de processos interiores, mal resolvidos? Pois é, a gente explica mais ou menos assim, é como se fosse um ciclo vicioso. Toda vez que nós não estamos muito bem, temos psíquico e emocional, nós deprimimos um pouquinho. Quando nós deprimimos, nós baixamos a nossa imunidade. Quando nós baixamos a imunidade e adoecemos, mesmo que seja uma simples gripe, nós deprimimos. E assim circula. Então, a ideia é que a gente, podendo melhorar a nossa qualidade psicológica e emocional, o nosso corpo reaja melhor. E isso é comprovado cientificamente, não é? Não é que... é um pouquinho mais complexo, mas se a gente puder fazer essa chamada para o pessoal participar nesse evento com a gente, é justamente isso. A gente mobilizar uma energia muito boa, do bem, para poder repensar um pouquinho os conceitos que nós temos. Por exemplo, eu costumo dizer assim, as pessoas dizem que a ansiedade é a pior coisa do mundo, que a ansiedade é ruim. Nós temos uma ideia do conceito da ansiedade muito negativa. E, no entanto, a ansiedade, ela é produtiva e é benéfica até um certo nível. Porque ela é mobilizadora de atitude, de coragem da gente sair de onde está e ir para algum lugar. No entanto, quando a ansiedade passa de um limite, fecha o nosso raciocínio, aí ela passa a ser ruim. Mas, ou seja, repensando a ansiedade, ela não é ruim. Mas, quando ela está num nível excessivo, e às vezes até num nível abaixo, a pessoa é muito apática, fica procrastinando, não consegue, fica se vitimizando. Então, de uma forma ou de outra, se nós revermos alguns pensamentos, nós vamos tirando o efeito negativo que a cultura, muitas vezes, vem nos trazendo. Dentro de padrão de conceitos, que se a gente repensar, a gente vê que tem um lado bom, positivo, e que a gente pode sair de onde está para algo muito melhor. Agora, essa cultura, ela é negativa de que forma? Quando ela é interiorizada de forma errada? Então, tem uma questão que eu e Suzana vamos trabalhar bastante, que é a questão das crenças. As crenças, todos nós, de uma forma ou de outra, nós trazemos até de uma cultura familiar. As crenças também são, de certa forma, um conceito bom. Por quê? Elas são, de uma forma assim ou de outra, uma sobrevivência, um mecanismo de defesa. No entanto, algumas das crenças, culturalmente, vão ficando limitantes. Aí sim, as crenças limitantes, que nos impedem, muitas vezes, de rever realmente a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas relações interpessoais, aí nos prejudicam. Então, de uma certa maneira, a cultura e tudo aquilo que está dentro de um padrão, que funcionou muito tempo num período, para certas pessoas, para certos grupos, não necessariamente funciona para todos. E nós estamos vivendo esse momento tecnológico, virtual, onde parece que tudo é possível para todos. Ok? Porém, nós precisamos ver qual é o nosso estilo, o que realmente é bom para nós. Então, a ideia desse repensei, é nós podemos realmente repensar o que nós temos, como está e o que nós podemos fazer para melhorar. Nós não estamos preocupadas em criticar, dizer o que não funciona, mas repensar o que está e pode ser melhorado, em especial para nos trazer saúde. Uma saúde emocional, psicológica e que esse efeito recaia sobre o nosso corpo. Obrigado.